Conhece Belfort Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfort Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belfort Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo e cheirar saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de Belfort Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais!